A crise dos combustíveis tem atormentado os motoristas da macro-região. Gasolina e etanol tiveram elevação no preço em mais de 70% no ano. O último aumento anunciado pela Petrobras foi na semana passada. A gasolina subiu 7,4% e o diesel 9,15%. O etanol não ficou de fora e disparou nas bombas. Tem posto de Ribeirão vendendo o litro do álcool a quase 6 reais e a gasolina a mais de 7. Está difícil de controlar o dia a dia da gente para uso de carro, né? Porque está começando a ficar esquisito. Tem que dar uma olhada aí sempre onde está um preço melhor para a gente tentar passar por essa crise aí, vamos ver. Cada dia uma surpresa, tanto no combustível quanto em tudo, né? A inflação está comendo solto, né? No ano, o diesel já apresenta aumento de 65,3% nas refinarias. A gasolina subiu 73,4%. Para os consumidores, as altas em 12 meses foram de 33,5% no diesel e 39,6% na gasolina. O etanol também subiu bastante. O litro hoje custa 70% a mais do que no início do ano. Situação que revolta. A gente fala que acompanha o dólar e a gasolina, aí o nosso salário não é em dólar. E o etanol está aumentando por quê? Se a gente está no meio das usinas, tem usina em Sertãozinho, tudo na nossa região. Não tem explicação, né? Da revolta na gente, né? Cada dia é um valor, né? Porque é como é que vai fazer, né? Os caras do posto aí não conseguem nem ficar trocando mais o valor do álcool, do petróleo, né? Porque como é que faz? Aumenta lá e nós que se lasca aqui, ué, porra, está louco, né? É difícil, né? O diretor do sindicato dos distribuidores explica o que tem causado esses constantes aumentos nos combustíveis. Nós sofremos o impacto do dólar caro dentro do Brasil. Hoje, uma saca de açúcar está sendo vendida no mercado internacional a 150 reais. Isso desestimula o produtor usineiro a colocar o álcool anidro e o álcool hidratado no mercado. E o segundo e grande impacto foi a alta do barril Brent. O barril Brent hoje, ele está variando em torno de 83, 84, 85 dólares. E há um ano e meio atrás, nós comprávamos o barril do petróleo a 40 dólares. Esse consultor em agronegócio destaca outros fatores, além da exportação do açúcar e do preço do barril do petróleo, que podem estar influenciando alta nos preços dos combustíveis por aqui. O real está muito desvalorizado. Então, quando você traz o preço do petróleo, da gasolina em dólar, e multiplica ele pelo valor de conversão em reais, ele fica muito caro. O Brasil conseguiu desenvolver uma alternativa à gasolina, que é o etanol. Mas nós passamos pela pior seca, provavelmente, nos últimos 40, 50 anos. Só para as pessoas terem noção, a gente esperava ter 600 milhões de toneladas de cana e vamos ter 520. E, para complicar, o consumo também aumentou. O chefe da divisão de gerenciamento do PROCON garante que o órgão está de olho nesses aumentos. Infelizmente, o que comporte ao PROCON é verificar o aumento abusivo dos proprietários dos postos de combustível. Então, a gente afere, normalmente, o lucro que ele tem. O que ele tem antes do aumento e o lucro depois, para ver se existe o equilíbrio. Quando esse equilíbrio é lesado ao consumidor, é quando nós entramos e podemos fazer uma autuação. Ou seja, nas comparações feitas em alguns postos até agora, nenhum indício de que esse lucro está sendo abusivo? Não, não temos. E nós, aproveitando, nós estamos pedindo para que as pessoas que se sintam lesadas, que peguem seu cupom fiscal, a sua nota fiscal ao consumidor e traga aqui no PROCON para que a gente possa fazer essa investigação. E se os consumidores já estão assustados com os atuais valores dos combustíveis, a notícia não é nada boa. Tem previsão de mais aumento para os próximos meses. A Petrobras Refinaria está represando ainda um repasse de R$ 0,35 para as distribuidoras, tanto na gasolina quanto no diesel. A gente acredita que eles não vão segurar mais por muito tempo. Então, infelizmente, ainda nós teremos uma expectativa de alta de R$ 0,35 a R$ 0,40 nos derivados de petróleo. E a pergunta que o consumidor se faz no momento de abastecer é justamente quais alternativas para conter esses aumentos. Na minha leitura, o governo deveria interceder um pouco mais e também trabalhar para retomar a confiança, o entendimento entre os poderes da República, a questão fiscal, para que a confiança volte, o investimento volte, naturalmente o câmbio cai. Eu acho que esse é um ponto que a gente poderia fazer agora. Segundo ponto de solução é a arrecadação, ela é proporcional ao preço. Como o preço ficou muito alto, o imposto está sendo sensivelmente maior. Então, eu acho que nesse período, durante cinco, seis meses, sim, reduzir os impostos que incidem sobre os combustíveis, porque você não vai derrubar a arrecadação, porque ela cresceu. E a alta no diesel pode acarretar ainda mais aumentos na vida do brasileiro. Por isso, o consultor fala em criar um programa específico para os caminhoneiros. Criar um aplicativo, os caminhoneiros se registrariam nesse aplicativo, eles começam a lançar todas as notas de consumo de diesel e o governo faz um programa de rebate, um programa de devolver parte desse recurso conforme o uso. Como são esses programas de fidelidade, esses programas de milhagem? E com que dinheiro o governo faria isso? Ele faria com o que ele recebe das ações que ele tem da Petrobras. André Costa para o Jornal da Clube.